Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui no início da quarta etapa do Campeonato Florianês de Mountain Bike. Vários ciclistas estão participando, nós começamos agora há pouco com o nosso amigo Arsuelio. E nós vamos acompanhar aqui a largada que está devidamente protegida pela equipe da Sutran. Ei, ei, Guerreiro, rapidinho, você tem uma ideia de quantos integrantes estão participando? Nós estamos aqui com mais de 65 atletas participando, galera de São João dos Patos, São Raibundo Donato, Canavieira, Luíra, o pessoal está vindo tudo participar com a gente. Mas o percurso, o 733? O percurso, são 28 km, larga na biodiesel, passa pelo Morrinho, vai em sentido ao Cuirho, o Cuirho volta com o tabuleiro do tempo, saindo do tabuleiro do tempo, vem o tabuleiro do mato um dia. E a chegada é aqui, é aqui, é aqui. Bora pessoal, bora pessoal. Largada, pessoal começando, tudo registrado, muito obrigado aí meu amigão. Registrado pelo JC 24 horas, está aí, maravilha, o esporte é vida, o esporte é saúde e você está acompanhando aí, nesse momento, a saída do pessoal para esse campeonato de ciclismo. Homens e mulheres participando, Floriano, mostrando lá. É isso aí, Guerreiro, tudo bom, meu irmão? Boa sorte aí. Valeu. Valeu, meu amigão. Então está aí, todo mundo participando, aquele ali se beijando, pedindo a prestação de Deus. E o JC 24, olha só, manobras. E aí, Guerreiro, maravilha, né? Muito bem. Então está aí o JC 24, está aí acompanhando a... É verdade aí, meu irmão, maravilha então. Você acompanhou a largada da quarta etapa do campeonato de mountain bike, né? E com a cobertura do portal JC 24 horas. E só para a gente concluir a matéria, vamos concluir aqui, dentro do ponto de apoio, onde os ciclistas deram uma geral aqui na sua bicicleta, né? É, cadê a menina daqui, não está? Eu estou. Pronto, jovem, então está aqui. Vamos encerrar aqui esse nosso ao vivo, agradecendo aqui o apoio da jovem que manteve aqui o nosso material. Muito obrigado, um bom jogo amanhã para nós. Bom trabalho para você aqui, já está concluindo, né? Obrigada. É emocionante ver essa largada, né? Boa sorte para eles que vão participar desse campeonato. Maravilha então, pode estar. Portal JC 24 horas com você.